Foi só aos 49 anos que este professor descobriu que tem diabetes. Hoje, aos 61 anos, ele conta que teve de mudar hábitos para controlar a doença. Eu até digo uma coisa, que o menino diabético é muito triste, porque o que a gente mais gosta são coisas assim com as gordurinhas, carboidratos, pãozinho de queijo, os bolos. E isso aí eu fico sem, muito sem. Mas, no restante, eu levo uma vida quase normal. Eu aprendi a conviver com a doença, só que eu tenho que tomar também uma bateria de remédios. O seu José faz parte de uma estatística que vem aumentando entre os brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2017, o número de homens com a doença aumentou 54%. No público feminino, o crescimento dos casos foi de 28,5%. A pesquisa também mostra que o indicador aumenta com a idade, principalmente entre idosos com mais de 65 anos. A diabetes é uma doença silenciosa, crônica e pode até levar à morte. Normalmente, ela ocorre pela falta de insulina produzida pelo pâncreas, o que descontrola a quantidade de glicose, ou seja, açúcar no sangue. E uma das formas de prevenção da doença é manter bons hábitos alimentares e a prática de atividade física. A alimentação mais saudável, inclusive, uma das metas do Ministério é aumentar até 2019 em torno de 18% o consumo de hortaliças, de frutas, que a gente sabe que é um costume, que não é tão comum no Brasil. A atividade física também, essas academias de saúde, que já existem mais de 3.800 polos no país, devem ser utilizadas como uma ferramenta de prevenção e de tratamento. Além de ajudar a direcionar as políticas públicas do governo, a pesquisa também reforça as ações que o Ministério da Saúde já oferece para a prevenção e tratamento da doença. Na atenção básica, a gente tem a Estratégia de Saúde da Família, que ela atua no cuidado e na prevenção, ações de cuidado e prevenção, e são desenvolvidas por diversos profissionais, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, agentes comunitários de saúde, que atuam diretamente com a população no cuidado e prevenção para diabetes e outras doenças crônicas também. E o seu José dá a receita para uma vida melhor. O conselho é basicamente em relação à alimentação, ter uma alimentação com mais vegetais, com frutas, evitar muitas gorduras, carnes vermelhas, fazer exercício regularmente, controlar o peso, que é muito importante. E aí E aí E aí